Fala galera do canal Triunfo Militar, beleza? Hoje Sargento Abraão aqui de novo para mais um vídeo no canal que eu vou explicar para vocês como é que eu fiz para me tornar um audaz paraquedista, qual foi a minha história, como é que eu treinei e como é que foi o curso, beleza? Então, não perde nada, fica até o final desse vídeo que você vai gostar, tenho certeza. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, sempre aquela moral que você já sabe, né? Pô, não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, o seu comentário para ideias de novos vídeos ou caso você tenha alguma dúvida também pode deixar no comentário que eu vou responder todo mundo, beleza? E não esquece do principal, que é o quê? Me seguir lá no Instagram, pessoal. Triunfo Militar. Antes de eu me tornar um paraquedista militar, primeiro eu tive que ser sargento. No caso, eu fiz o concurso da EAR e o concurso da ESA. Eu acabei indo para a EAR. Se você quer saber mais da minha história com esses dois concursos, eu sugiro que você assista esse vídeo que eu vou colocar aqui, beleza? A minha história começou aí, pessoal. Primeiro eu fiz a prova, passei, fui sargento e depois que eu fui sargento, eu fui fazer o curso, beleza? No caso da ESA, eu fui aprovado também, mas eu acabei indo para a EAR. Mas se eu fosse para a ESA, seria a mesma coisa. Eu ia fazer o curso na ESA, depois iria fazer o curso básico paraquedista. Claro, se tivesse a vaga, se eu fosse chamado, tudo isso que eu vou explicar no decorrer do vídeo. Mas você pode fazer sendo sargento ou sendo oficial, o curso básico paraquedista. Mas também existe a possibilidade de você fazer como cabo e soldado, que seria o estágio, beleza? Existe o caso também de você fazer como no alistamento obrigatório. Você vai lá, vai servir, escolhe para servir na Brigada Paraquedista. Aí você vai fazer o estágio paraquedista, junto com o recrutamento. Como vocês sabem, pessoal, eu não sou do Exército, eu sou da FAB. Mas eu fiz o curso básico paraquedista pelo Exército Brasileiro. Essa coisa de, ah, eu sou de força tal, eu não posso fazer curso na força tal. Não existe isso. Por exemplo, o militar da Marinha, ele pode fazer curso na Aeronáutica, um curso no Exército. Isso aí não é limitação. As Forças Armadas são cooperativas. Elas são amigas. Então, o militar de uma força pode fazer curso em outra força sem problema nenhum. Não só fui eu que formei no meu ano como paraquedista do Exército Brasileiro, mesmo sendo da FAB. Então, teve vários amigos meus da FAB que também formaram no mesmo ano na Brigada Paraquedista do Exército. Então, isso aí, pessoal, de você não poder fazer o curso, não existe. A minha especialidade dentro da Força Aérea é SGS. O fato de eu ser SGS, Serviço de Guarda de Segurança, aumenta a minha chance de ser paraquedista. Mas isso aí, pessoal, não quer dizer que é lei, né? Por exemplo, se eu quero fazer o curso, eu vou fazer o curso. Não é assim. Tem que vir a oportunidade, tem que abrir vaga, você tem que fazer o teste físico. São várias, né? Várias etapas para você cumprir. E mesmo você tendo disposição, treinando, ainda assim, não é certo você fazer o curso. Tem que vir a vaga, tem que vir tudo certinho para você conseguir realmente ser chamado para fazer o curso. O paraquedista normal, que eu digo, o civil, é aquele paraquedista que faz atividade de paraquedismo. Seja por esporte, seja por lazer, ou uma pessoa que realmente quer saltar de um avião, vai lá e paga para saltar. Mas essa atividade é totalmente diferente da atividade militar. O paraquedista militar, ele é treinado para operações militares. Se você não viu, pessoal, eu sugiro que você veja um filme, O Resgate do Soldado Ryan. Você vai entender bem qual é a aplicabilidade do paraquedista em uma missão. No caso aí, desse evento, desse filme, foi na Normandia. Eu sugiro que você veja, que você vai entender, basicamente, qual é a função de um paraquedista militar. Começando agora, pessoal, a contar a minha história com o curso básico paraquedista, foi o seguinte. Quando eu cheguei na Escola Especialista de Aeronáutica, eu cheguei aluno, né? Que a gente chama lá de primeira série, e vai cumprir o período dentro da escola, os dois anos. Só que no meio da escola, já ali na segunda série, mais ou menos, a gente ficou sabendo que existiria a possibilidade, não era certeza, que existiria a possibilidade de a gente fazer o curso básico paraquedista quando se formasse. Pensando nisso, né? E com essa possibilidade, a gente começou o treinamento. Então, a gente treinava dentro da escola. Qual o horário que a gente treinava? No horário pré-determinado. No caso, a gente tinha que cumprir a carga horária da escola, tinha as instruções da minha especialidade, no caso, a SGS. Mas, após o horário de instruções, tinha o período de educação física. Aí, a gente aproveitava o período de educação física para treinar. Aí, treinava o quê? Treinava a barra, treinava a subida na corda, treinava a corrida, flexão, abdominal, polichinelo. Tudo o que é cobrado dentro do curso básico paraquedista. A gente aproveitava o horário e treinava realmente para conseguir, quando formasse, fazer o teste físico para conseguir passar no curso. Como a gente ficou sabendo no curso, no meio do período que a gente estava na escola, ainda faltava um período para se formar, a gente aproveitou realmente para treinar muito. Todo o período que tinha de treinamento, por exemplo, tinha a educação física do CEAR. A educação física do CEAR é quando junta todo o corpo de alunos e todo o corpo de alunos faz educação física. A gente fazia educação física do CEAR, mas depois que acabava, a gente não ia para o alojamento. A gente aproveitava para intensificar o treinamento. A gente quem, pessoal? A minha turma de SGS, porque a gente treinava junto, beleza? Então, a gente aproveitava para correr mais, para fazer mais barra, para fazer mais flexão. Aproveitava para ir para a academia, porque lá na escola tinha academia também. Aproveitava para subir na corda, porque tinha um tatame próximo ali do corpo de alunos que tinha uma corda, a gente ficava subindo. Então, realmente, a gente aproveitava o tempo posterior para conseguir intensificar ainda mais o treinamento. Passado alguns meses, pessoal, o que a gente fez? A gente foi chamado para fazer uma inspeção de saúde. No caso, a gente tinha que fazer uma inspeção de saúde, porque a inspeção de saúde que a gente fez para entrar na escola era para não aeronavegante. Aí, a gente tem que fazer uma nova inspeção de saúde para aeronavegante. Por quê? Porque a atividade paraquedista, ela mexe com o voo. Já que ela mexe com o voo, ela mexe com a parte aeronavegante. Então, por isso que a gente teve que trocar a nossa inspeção de saúde para aeronavegante, para saber se a gente estava apto. Alguns passaram na inspeção e muitos ficaram reprovados, por causa desse exame de saúde mais rigoroso. Depois do exame de saúde, os aprovados nesse exame foram fazer o teste físico. Mas um teste físico preliminar, pessoal, não foi o teste físico realmente da área. Porque dentro da área de estágios, que é o local onde faz o curso básico paraquedista, tem um teste físico próprio deles. Para você entrar no curso, você tem que fazer o teste físico lá no exército. Só que antes de você fazer esse teste físico, você tem que passar também no teste físico preliminar, que no caso é aplicado dentro da sua unidade. Aí a gente fez o teste físico, é o mesmo molde lá da área. Barra, flexão, abdominal, corrida, subida na corda e natação. Depois do teste físico, todo mundo ficou esperando a confirmação se realmente a gente ia fazer o curso básico paraquedista. Só que essa confirmação não veio. A gente continuou seguindo o cronograma da escola. Cada um da minha turma se formou sargento. Cada um foi para o seu local de origem. Depois da formatura, cada um escolhe o local que vai servir, de acordo com a sua antiguidade. Aí cada um foi para o seu estado. Até então, não saiu nada que a gente ia fazer o curso. Só que veio um belo dia de janeiro, uma mensagem de WhatsApp, dizendo que a gente tinha que se apresentar lá na Brigada Paraquedista, na segunda-feira, às 8 horas. Só que, tipo assim, pessoal, foi do nada. Eu estava, tipo, quarta-feira, 10 horas da manhã, eu estava lá em casa, eu estava até de férias no dia, né? Estava de férias, fazendo obra lá em casa, e chegou essa mensagem. Eu falei, pô, caramba, se você apresentar assim, segunda-feira, do nada. Mas as coisas aconteceram desse jeito, pessoal. Ou era ir, ou não ir. Você podia optar. No meu caso, eu optei por ir. Então, segunda-feira, né? Eu cancelei minhas férias. Segunda-feira, eu me apresentei lá na Brigada Paraquedista para fazer o curso. O primeiro dia, pessoal, é um dia bem tranquilo. Não é um dia de ralação ainda. Por quê? Porque é um dia que a gente vai realmente confirmar documento, preencher ficha, vai ter palestra da área da saúde, palavras do comandante, a gente vai entender a metodologia do curso. Basicamente é isso. Não tem ainda o famoso rala, né? Não começou o curso ainda. Primeiro é só orientação. Por esse período de palestras, informações, informações da saúde, entrega de documento, começa realmente o curso, pessoal. Que a gente recebe as numerações, seja do capacete, seja do cinto, porque tem algumas numerações que a gente tem no curso, né, pessoal? Vou colocar umas fotos aí para vocês observarem. Tem a numeração do capacete e a numeração do cinto. Basicamente são essas as numerações que a gente coloca. Aí, nesse primeiro dia, é a marcação do capacete. A marcação do capacete é um dia que realmente você tem o primeiro contato com os instrutores, entra dentro da área de estágio. Então, pessoal, é um dia bastante movimentado, vamos dizer assim. É um dia de pura ralação que você vai ter que se adaptar, vai ter aquele primeiro contato com a parte prática. E é um dia, realmente, que você vai sair muito sugado. Então, por isso que é importante. Você tem que treinar. O cara que treina e o cara que não treina, eles sofrem. Só que o cara que treina, ele recupera mais rápido. E o cara que não treina, fica fodido o curso inteiro. Pessoal, eu acabei esquecendo de falar que antes de você pegar os equipamentos, antes de realmente você se preparar para o dia da marcação do capacete, você tem que passar no teste físico da área, no teste físico da brigada paraquedista. Você vai chegar um dia lá e vai ter que fazer todos os índices. Tem que fazer barra, tem que fazer corrida, tem que fazer abdominal, tem que fazer flexão e subida na corda. Beleza? E ainda tem que nadar. A natação é de décimo uniforme, sem boot. Beleza? Depois que você passar nesse teste físico, que realmente você vai para o dia lá da marcação de capacete. O curso básico paraquedista é dividido em seis semanas. Nas primeiras três semanas, é a parte mais física, pessoal. É exigido de você um preparo físico exemplar. Você tem que realmente bancar a área de estágio. Que realmente, pessoal, não é moleza. Não é tranquilo, não. Pô, é pauleira mesmo. O cara tem que estar bem preparado. Depois dessa primeira fase, que no caso são as três semanas de parte física, onde é dada a instrução de toros. Para quem não sabe, toros é tipo um cano, só que lá dentro parece que tem aço maciço. Aí você tem que fazer vários exercícios com esse objeto. Depois tem pista de corda, tem ginástica básica, que basicamente é canguru, 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 canguru. É, depois ainda tem a corrida. Então são vários exercícios durante essa semana. Vocês vão revezando. Cada dia você faz dois exercícios desses, beleza? É, por exemplo, num dia vai ter pista de corda e toros. No outro dia vai ser corrida e ginástica básica. E assim vai, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Essa primeira semana. Já na segunda semana, é a parte mais técnica. É onde você vai aprender a realmente ser um paraquedista. Que é dado várias instruções, pessoal. Instruções, pô, importantíssimas para você aprender a como salta de uma aeronave militar em pleno voo. Você aprende realmente tudo. Você aprende a saltar da torre, porque, pô, simula realmente a aeronave. Tem instrução dentro dos falsos aviões. O que são os falsos aviões, pessoal? São réplicas de aviões que você se coloca lá dentro e você simula a passar a fita, que é onde o paraquedas fica enganchado. Faz todo o procedimento nessas instruções. Também tem instrução de aterragem, para você aprender a como que aterra, porque tu tá chegando próximo da terra. Tá de paraquedas. Tá chegando próximo, você tem que fazer o procedimento correto para tu conseguir não se quebrar, né? Você tem que fazer, então, o procedimento de aterragem. E isso é explicado nessa segunda semana. E várias outras instruções, pessoal. Se não tem como eu, né, fechar todas as instruções aqui para você. Mas, basicamente, é isso. Primeiro, três semanas de ralação. Ah, e outra coisa. Depois dessas três semanas, você ainda tem que fazer um teste físico final. Esse teste físico final, que ele chama de TVF, você tem que passar nesse teste físico. E ainda, depois que passar nesse teste físico, você vai para a segunda fase. Se você não passar no teste físico, de nada adiantou você ralar três semanas na área, porque você não vai para a segunda fase e, assim, você não vai conseguir se formar. Por isso que é importante você também estar bem condicionado para conseguir passar nesse teste físico final. Beleza? Aí, já na terceira fase, pessoal, a gente passou a primeira fase do ralo. A segunda fase, a parte técnica. E a terceira fase é a fase dos saltos. Que, realmente, você aprendeu tudo o que tinha que aprender e, agora, vai praticar. Então, você vai saltar, realmente, de uma aeronave militar em pleno voo. Então, vai pegar lá uma aeronave militar da Força Aérea. Vai ser dado toda uma operação e você vai saltar dessa aeronave. Você tem que saltar três vezes. Beleza? É, assim, é o delay mesmo para você saltar. Então, são três saltos depois do curso. Depois que você passa nesse período da área de estágio, da parte prática, depois da parte técnica, você aplica com o salto. Se você concluir o salto com êxito, você, aí, sim, vai ser considerado um paraquedista militar. Você tem que fechar as três fases. Aí, me perguntam direto, qual é a sensação de saltar de uma aeronave? Eu falo, pessoal, eu falo que é uma sensação única. Nunca senti nada, nem perto, parecido na vida. Quando você chega na porta de aeronave, você vê aquela altura. Você tem aquele medo natural, pô. Quem diz que não tem medo, tá mentindo. Mas, o que acontece? Você tem que controlar o seu medo. Você controla o seu medo e, ó, salta da aeronave, faz tudo o que você aprendeu na área de estágio. Porque o ensinamento lá é exemplar, pessoal. Exemplar. Para vocês terem noção, em nenhum momento eu levei nenhum tipo de caneta e papel. Mas, eu gravo aquilo ali, eu tenho tão... Eu tive um aprendizado tão consolidado dentro da área, que eu sei as coisas até hoje, pessoal. É... Você não esquece. Porque, realmente, o processo de ensinamento do Exército Brasileiro é um processo bem dinâmico. Você, realmente, consegue entender o que eles estão falando e consegue aprender e aplicar aquilo. Beleza? Depois, então, né? Que você salta da aeronave, você vê, pô, a coroa incontestável, que a gente chama de velame. Você vê que tudo valeu a pena e que, realmente, agora, você é um paraquedista militar. Aí, chegando na sua unidade, você já pode usar o bolt marrom, a boina, a depender da situação. E, também, o brevê. O brevê do curso básico paraquedista. Beleza? É, basicamente, isso, pessoal. Essa foi a minha experiência com o curso básico paraquedista, que, graças a Deus, eu consegui fazer. E, hoje, eu sou muito feliz de ser um paraquedista militar, que eu estou na história do paraquedismo militar do Brasil, porque eu sou o paraquedista 89.322. Eu sou o paraquedista 89.322 da história. Veja só a magnitude disso, né, pessoal? Tem lá o 01, 02, 03 e eu sou 89.322. Isso, para mim, é gratificante. Beleza? Até a próxima, pessoal. Qualquer coisa aí, pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, hein? Tamo junto!